Em entrevistas de eleições de 2012, eleições municipais de 2012, hoje recebo em nossos estúdios a candidata à vice-prefeita de Bacaria, a doutora Valéria Palombini, justamente com o doutor Edivar Francisco Apio, concorrem à prefeitura de Bacaria nessas eleições de 2012. São 4 horas mais 33 minutos, a temperatura em Bacaria está marcando 19 graus, é a temperatura, a Valéria aí que é médica e vem para mudar Bacaria nesse, vamos conseguir aí entrar na prefeitura de Bacaria, juntamente com o doutor Edivar Francisco Apio. Tudo bom, doutora Valéria? Boa tarde. Boa tarde, Elião. Boa tarde, ouvinte da Rádio Maria. Doutora Valéria, conta um pouco da sua história desde a infância até os dias atuais. É longa história, mas, aliás, afinal são 52 anos, mas eu vou resumir um pouco. Bom, aliás, eu fui gerada aqui em Bacaria, mas a minha mãe achou que seria melhor eu nascer em Porto Alegre, porque a mãe dela morava lá e havia mais recursos. Mas com poucos dias de vida, eu regressei à Bacaria. Por sinal, eu vim de avião, porque naquela época a BR-116 não era assaltada. E havia uma linha regular, assim, de avião com aeromoça, tudo, até houve um incidente. O avião, ao aterrissar em Bacaria, teve um problema com o tempo de pouso, e a aterrissagem foi de uma forma forçada. A minha mãe conta que o aeromoça me embrulhou no cobertor, e quando a gente desceu, conta a minha mãe, havia ambulância, bombeiros, então foi uma chegada de infante em Bacaria. Depois estudei no colégio Padre Efen, o ensino fundamental, no ginásio no colégio Jairzinho, fui a primeira turma do colégio Jairzinho, da Fédio Novo em Bacaria, depois fiz vestibular para a farmácia, passei no vestibular, fiz o curso de farmácia e bioquímica na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, me formei e voltei para a Bacaria. Em Bacaria, eu e um sócio, que era meu colega, comprando o laboratório Salo, na época, e passamos para trabalhar no laboratório, aumentamos o número de equipamentos, fomos melhorando o laboratório, e isso em 1983. Em 1984, eu casei com meus sócios, para diminuir as despesas, e daí tivemos dois filhos, que hoje são estudantes universitários, um estudante de engenharia mecânica, outro estudante publicar e propagar. E agora, havendo possibilidade de ingressar na vida política, aceitei o convite do meu partido, o PMDB, primeiro para candidato a vereador, depois, com a renúncia do candidato a perfeito, da coligação em Bacaria, então, estou aqui à disposição como candidata a vice-perfeita. Muito bem, são 4 horas mais 35 minutos, 19 graus, pé em braço, do São Francisco Arco e doutora Valéria Palombim, e estão em se empatizar o PP, o PSDD, o DEM, os democratas, o PSD, e também o PC do P. Doutora Valéria, o que a senhora propõe como vice, junto à prefeitura de Bacaria? Olha, Adel, eu cresci ouvindo o meu pai falar do amor que ele tinha por Bacaria, do respeito, eu cresci acompanhando aquele respeito que ele tinha pelas pessoas, assim, me leia essas ideias, e nessa condição agora de candidato a vice-prefeito, é com base nesse ensinamento, que eu e o Ato, que eu participei junto com o Ato, na confecção desse programa de trabalho. A gente sabe que Bacaria está com sérios problemas na área de saúde, então nós nos empenhamos mais em desenvolver um programa na área de saúde. Nós precisamos reforçar o atendimento nos postos de saúde dos bairros, né? Precisamos fornecer médicos em quantidade suficiente e com qualidade adequada, né? Nos dois turnos, e também um número suficiente de consultas. E para auxiliar no atendimento, melhorar a qualidade do atendimento, a gente vai usar ferramentas muito interessantes, que é o prontuário eletrônico, ou seja, a ficha do paciente vai poder ser acessada pelo médico na hora da consulta, e ali estará o histórico médico dele. E uma coisa muito interessante que a gente sabe que já está em uso em outras cidades é o Disco Saúde, uma central de consultas. Através dessa central, as pessoas poderão fazer o agendamento de suas consultas por telefone, de uma forma moderna, racional, né? De forma que não precise um doente ir para uma fila no posto de saúde de madrugada para esperar a ficha, correndo o risco de não conseguir essa ficha. Também nós temos ideias bem evolucionárias, por exemplo, a reabrir o posto do Centro Médico da Bosta de Medeiros, mas reabrir como uma unidade especializada em idosos, em idosos e portadores de necessidades especiais. Esse exemplo também já existe em atividade em outras cidades. É claro, teremos que regularizar o tempo de espera da cirurgia deletiva, não é preciso que uma pessoa aguarde dois anos, às vezes, para fazer uma cirurgia. Nós teremos que reduzir o tempo de espera no atendimento da UFA. Isso é fácil porque, se a gente regularizar o atendimento nos postos, a UFA vai ser usada para o seu fim, que é urgência, emergência e especialidade. Também, para ajudar na qualidade do atendimento à saúde, a gente pretende reestabelecer aquela remoção municipal, o antigo GAI, complementando o atendimento do SAMU. Também temos planos muito bons na área de educação, ou seja, aumentar as vagas nas creches, construir novas, e até construir uma creche nova no centro da cidade, para atender o pessoal que trabalha no comércio. Uma coisa muito importante vai ser combinar o horário das creches com o horário dos trabalhadores. Caso contrário, muitas pessoas, principalmente as mulheres, não vão poder, vão ficar prejudicadas na hora de conseguir o trabalho, porque não tem como atender o horário comercial. Elas têm que buscar o seu filho na creche às cinco e meia, como é que ela vai trabalhar no comércio, por exemplo. Bom, quanto às escolas já instaladas, sabemos da necessidade de reformas, de ampliações, e se outras escolas do ensino fundamental for necessário também, providenciaremos a construção, como é do dever de qualquer gestor público. A novidade que nós temos para essa gestão é a implementação de um programa moderno, um programa pedagógico moderno na educação que nós já estamos estudando, mas não faremos essa implementação sem que consultemos, que trajamos para as discussões dos professores e especialistas em educação. Também temos a ideia de incentivar atividades extracurriculares, principalmente aquelas relacionadas a arte, folclores, e até fazer parcerias com entidades relacionadas a essas atividades. Bom, consideramos muito importante a valorização dos trabalhadores em educação, eu me refiro, não só aos professores, mas também aos funcionários. teremos que enfocar a formação e a remuneração desse pessoal. Depois temos também projetos na área da produção, de emprego, geração de renda, aumentar as empresas na cidade, valorizando as primeiras empresas locais. Muitas empresas têm aquela vontade de gerar filiais, de aumentar a sua área de trabalho, criar, diversificar a sua produção, né? E também a intenção, né, sofrindo as necessidades das empresas locais, trazer novos empregos. O objetivo é criar mais empregos, porque criando-se novos empregos, aumentando a procura, também, naturalmente, haverá uma melhoria no salário do pessoal. Bom, uma das coisas que precisamos providenciar para que as novas empresas possam se instalar na bateria é a qualificação da nossa mão de obra. E, nesse sentido, teremos que valorizar o sistema S, né? O que eles precisam, o que eles nos pedem é um pavilhão adequado, e já sabemos até onde colocar esse, onde construir esse pavilhão, para que eles possam instalar as suas escolas. O Ápio me falou, e nós comentamos a respeito e achamos muito interessante incluir no nosso programa, a construção da casa do caminhoneiro e o estacionamento para os caminhões na BR-116, já que ele é bem relacionado com os caminhoneiros, com essas necessidades dele, então, achamos que bem que essa seria uma boa obra para vacarir. Também temos vários projetos para desenvolver quanto à mobilidade, aquele problema ali da Avenida Militar, teremos que resolver, teremos que facilitar o acesso à cidade em alguns pontos, por exemplo, Campos Salles, Bórdia de Medeiros, e por aí vai. Também temos projetos na área de segurança, relacionados à Guarda Municipal, programas de educação na segurança de trânsito, e outros programas vários que nós temos que não preciso relatar agora, porque o nosso programa está disponível no site da nossa coligação e também estará sendo distribuído logo aí pela cidade. Muito bem, então, essa é a oportunidade, doutora Valé, Paulo Pini, que conversou com a gente ao vivo por aí. Doutora Valé, agradeço a sua presença e sua sorte na campanha. Obrigada, Ariel. Gostaria de convidar todos os cidadãos de vacaria que acompanhem os programas da rádio, das rádios da cidade, onde poderemos expor as nossas intenções, e que pensem bastante na hora de escolher os seus candidatos, porque, afinal, serão esses candidatos, essas pessoas que irão cuidar da gente pelos próximos quatro anos. Nós, da coligação Juntos Pro Vacaria, estamos com muita vontade, pensamos no bem da nossa cidade e, por isso, contamos com o apoio de vocês em sete de outubro. Boa tchau. Ok. Essa, portanto, doutora Valé...